Astrozoan é um remédio que é usado para um tipo de câncer de mama que a gente chama câncer de mama hormônio positivo ou câncer de mama luminal. Câncer não é uma doença única, câncer são várias doenças e mesmo doenças que a gente considerava como uma única doença, como câncer de mama, a gente sabe que são doenças diferentes. Cada mulher vai ter uma doença diferente. Hoje, para critérios de tratamento, a gente usa quatro distinções. Talvez no futuro sejam dez, vinte, mas hoje são quatro. Então, o primeiro grande grupo de doenças são duas. Que é doença luminal, doença hormônio positiva. Então, temos doenças hormônio positivas de crescimento lento, que são os cânceres luminais A, e doenças hormônio positivas de crescimento rápido, que a gente chama de luminal B. Essas são doenças que percebem os hormônios circulantes da mulher e crescem estimulados por ele. Existe ainda o tipo R2 positivo, que tem receptores em volta das suas células, como antenapes parabólicas, que percebem fatores de crescimento e crescem estimulados por eles. Esse é um grupo menor, mas não menos importante, porque são muitas pessoas que têm câncer de mama no mundo. São duas mulheres em cada dez com câncer de mama que vão ter esse tipo. E a gente tem o quarto típico, triplo negativo, que não tem nem recepto de estrogênio, nem de progesterona, nem o R2. E a gente chama de triplo negativo por conta disso. Tem tratamentos com quimioterapia para essas doenças e hoje a gente está com coisas mais novas. Inibidores de PARP, para quem tem BRCA mutado, alguns anticorpos aparecendo, imunoterapia também está funcionando um pouco. Então, coisas novas estão vindo para triplo negativo também. Mas vamos falar do hormônio positivo, que é a questão seguinte aqui. Então, o anastrozol, ele é um remédio usado para quê? Para tratamento de câncer de mama hormônio positivo depois da cirurgia. A gente sabe que depois que a pessoa opera, fazendo um tratamento que bloqueie com que o hormônio estimule a célula da mama, aumenta a chance de cura. Então, a gente pode fazer isso de várias maneiras. Se a gente imaginar que a célula da mama hormônio positivo tem esse receptor hormonal, que é uma fechadura, e o hormônio que é a chave, a gente pode tapar o buraco da fechadura, que é um remédio que se chama Tamux Feno, ou a gente pode impedir a fabricação da chave, que são esses remédios que a gente chama de inibidores da aromatase, que é o anastrozol, letrozol e examestano. Temos ainda uma terceira classe, que são os degradadores do receptor de estrógeno, que a gente só tem hoje disponível o fulvestranto, mas tem outros vindo aí. Então, vamos lá.